Estamos de volta às 7 horas e 39 minutos agora. Os ciclomotores e as motos elétricas estão conquistando a clientela. Além de mais economia, tem também a baixa manutenção. Assim como as motos tradicionais, os veículos elétricos também precisam seguir normas de trânsito, viu? E mais, os condutores necessitam de habilitação ou de uma autorização específica. Acompanhe na reportagem. Jéssica é vendedora em uma loja de motos elétricas e se encantou pelo veículo. Durante a semana, usa esta moto que é emprestada pela empresa. E nos finais de semana, usa uma a combustão. Mas afirmou que se fosse escolher, teria só a moto elétrica. Eu vejo que ela traz muitos benefícios, tanto em questão de economia, tanto em praticidade e também pelo meio ambiente, né? Uma moto como esta aqui vem com duas baterias, que garantem até 180 quilômetros de autonomia. E para recarregar, não tem segredo. É só colocar em uma tomada e cinco horas depois, a bateria já está 100% recarregada. Segundo testes aqui da loja, um cliente que vai recarregar a moto uma vez por dia, vai ter um acréscimo de mais ou menos 105 reais por mês. Valor que, comparado com os preços dos combustíveis, é uma grande economia. É um produto que é altamente atrativo pela economia que ele consegue gerar. A procura é alta, né? A venda também é feita muito, digamos assim, bem alavancada, né? Aí o processo de entrega dela, agora a gente está, como vendemos bastante, o processo estende um pouquinho, né? As normas para ter uma moto tradicional se aplicam também para as motos elétricas, como licenciamento, emplacamento, uso de capacete e necessidade de ter carteira de habilitação tipo A. Precisam, então, ou da categoria A, da habilitação, ou de uma permissão ACC, tá? Ela é bem mais simples de se obter a permissão ACC, são 20 horas, aulas teóricas, 5 práticas, enfim, se obtém também junto à autoescola e os exames padrões ali do DETRAN. A diferença existente é para ciclomotores, veículos que chegam a no máximo 50 km por hora e os elétricos não passam de 3 mil watts de potência. Nesses casos, não é necessário carteira de habilitação, e sim uma autorização, a ACC. Para conseguir o documento, também é preciso passar pela autoescola. No Paraná, são cerca de 22 mil condutores que têm a ACC. A gente chama que ela é, a gente diz que ela é uma pseudo-categoria, né? Mas ela, para tê-la, é importante que o candidato cumpra aí uma carga horária específica, de aula teórica, aula prática, assim como faz com uma categoria específica, como A, B, C, D ou E. Além da economia diária, a moto elétrica tem, em média, 10 vezes menos peças que uma moto a combustão. E, por conta disso, precisa de menos manutenção. Eu não me lembro de ter tido nenhum problema até agora com ela, principalmente aqui em Curitiba. Eu já peguei chuva várias vezes, a moto nunca me deixou na mão. Acho ela super prática mesmo para o dia a dia, agiliza bastante. Legal! No ano passado, só para você ter uma ideia, cerca de 7.200 scooters e motos elétricas foram emplacadas, segundo a Fena Bravi. O número é considerado baixo ainda, viu? Quando o assunto são as motos tradicionais, os emplacamentos sobem para mais de 1 milhão e 300 mil.